Hoje, dia 17 de fevereiro, dia dos sete fundadores da Ordem dos Servitas. Com a formação das comunas nos séculos XII e XIII, formou-se também na Europa uma nova burguesia feita de comerciantes, artesãos, banqueiros e cultores das artes liberais, entre os quais alastrou-se o espírito de ganância, luxo, prazeres e domínio, que constratava com os princípios cristãos professados oficialmente pela sociedade. Muitos leigos desgostosos desta traição ao Evangelho deram origem, em diversos lugares, a confrarias de penitência e a movimentos de vivência radical do Evangelho. Assim figuram os pobres lombardos, os valdenses e, sobretudo, os movimentos suscitados por São Francisco de Assis e Domingos de Gusmão. Também em Florença, Itália, nasceu no início do século XIII uma irmandade chamada Laudese, isto é, dos louvadores de Nossa Senhora, porque promoviam encontros de oração e de cânticos diante de alguma imagem de Nossa Senhora. Alguns devotos levavam mais a sério o compromisso de renovação cristã com a prática de obras de penitência e de caridade, a serviço dos pobres e dos doentes. Entre estes destacou-se o grupo dos sete jovens cavalheiros, que, renunciando ostensivamente aos trajes estosos, ao corte de armas e mesmo ao uso de cavalos, queriam viver o compromisso cristão de pobreza, humildade e caridade. Os sete pertenciam às famílias mais tradicionais e aristocráticas de Florença e levavam os nomes Bom Filho Monaldi, Bonaiuto Manetti, Manetti dell'Antella, Amadio Amidei, Ugocio Ugocioni, Sostenio de Sostene e Aleixo Falconieri. Após terem dado prova de seriedade em seus propósitos vivendo em família, sentiram a necessidade de morar junto e dedicar-se mais à oração e à assistência aos pobres e doentes. O bispo de Florença abençoou esta iniciativa, solicitando do governo municipal que respeitasse o empenho de penitência e caridade destes homens de paz. A primeira residência, pobre e humilde, era perto do cemitério fora dos muros da cidade. Mais tarde, se transferiram ao Monte Cenário, lugar deserto onde, sob a pressão de numerosos jovens dispostos a imitá-los, se organizaram em comunidade monástica. Nasceu assim a Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas, que vestiram um hábito preto em sinal de luto. De fato, uma das características destes religiosos era a devoção e o amor a Maria Santíssima, que, aos pés da cruz de seu filho Jesus, deixou-se crucificar espiritualmente para a salvação dos homens. Os sete fundadores, com exceção de Aleixo, mais tarde foram ordenados sacerdotes, a fim de, através do ministério pastoral, partilhar mais de perto das lutas, sofrimentos e das esperanças dos pobres. A antiga capelinha dos louvadores de Nossa Senhora, que representava a Virgem da Anunciação, foi mais tarde por eles transformada em igreja majestosa, onde grandes artistas deixaram obras-primas de pintura, e que também hoje em dia é a igreja de culto mariano mais frequentada e querida pelos habitantes de Florença. Os santos fundadores continuaram a vida em comum, consagrada à contemplação unida à vida ativa do apostolado na difusão do culto e da espiritualidade mariana no mundo. Um após outro, os sete faleceram com fama de santidade. O último, Aleixo, faleceu com 110 anos. A Ordem dos Servos de Maria, reconhecida oficialmente pela igreja, teve vasta difusão, sobretudo por obra de São Felipe Menício, que com sua doutrina e santidade deu grande brilho à Ordem. Os sete fundadores foram canonizados pelo Papa Leão XIII, em 1888. Os servitas estão presentes também no Brasil, onde abriram vários conventos e dirigem a missão de Rio Branco, no Acre. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores e dos servitas, que se distribuíram pela devoção à Virgem Maria, e a vós conduziram o vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sete santos fundadores e os servitas, rogai por nós.